Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo e ao Hacker Pocket. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do normal, mas a gente vai falar de como ser um bom profissional, é claro que focado na segurança da informação. Então vamos lá, o primeiro passo é seja ético, justo, transparente e honesto. Para quem trabalha com segurança da informação, isso é essencial e insubstituível. Por que alguém iria confiar os dados mais sensíveis da empresa a uma pessoa que não parece confiável? Então você tem que parecer confiável e não somente parecer, você tem que ser uma pessoa confiável e íntegra. Já imaginou? Eu te contrato e você simplesmente explana para todo mundo os dados da minha empresa. Ou simplesmente a gente rompe o contrato, você fica putinho e encaminha as informações dos meus clientes para todo mundo. Isso não funciona principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados chegando aí em outubro de 2020. Segundo, estude e muito. Sempre estar atualizado com novas ideias, projetos e ferramentas. E falar nisso, a gente tem um curso que pode te ajudar. É o primeiro link na descrição, que é o curso de segurança da informação e hacking para você estar se atualizando aí no mercado, beleza? E o terceiro passo, e também muito importante, seja eficiente. Não demore pouco e nem muito para entregar algo. Entregue o serviço no tempo ideal. Faça mais do que o solicitado. E não faça serviços de graça ou abaixo dos valores trabalhados no mercado. Por que você tem que ir fazendo o tempo ideal? Porque muitas vezes você faz rápido demais e esquece de alguma coisa. E muitas vezes você demora muito e também esquece. Só que a diferença é que você demorou muito para entregar o serviço. Então acaba que o contratante foi com o pé atrás. Pô, demorou pra caramba para fazer isso. Se eu pedir mais alguma coisa, ele vai demorar mais um monte. Não é bacana. E outra, faça um pouco mais do que foi solicitado. Se foi solicitado para você trazer, sei lá, tomate da feira, traga um melhor tomate, o mais barato, o mais em conta. Traga a comparação do preço da barraquinha do lado. Então faça sempre alguma coisa a mais. E não trabalhe de graça nem abaixo dos valores do mercado, porque senão você vai estar ferrando com os outros profissionais da área. É a mesma coisa a formatação de computador. Daqui a pouco estão formatando PC a 15 pila, porque é uma prostituição esse serviço. Então é isso. Obrigado. Valeu. Se inscreve. Dá um like. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.